Prefeitura do Rio e Estácio apresentam Brasil de Turru, Educação Musical. Videoaula Trompa, professor André Gonçalves, parte 2 de 4. A evolução da trompa iniciou-se em meados do século XVIII e XIX, metade do século XVIII para o século XIX. E isso aconteceu quando os músicos identificaram que, à medida que a tubulação fosse maior, a série harmônica era mais grave. Então eles começaram a desenvolver uma forma de aumentar o tubo. Se eu desenrolasse esse tubo sem nada, ele daria por volta de 4 metros. E se eu colocasse um pouquinho a mais, 4 metros e 10 centímetros? Foi o que eles fizeram e o que eu vou fazer agora. Pegam uma das bombas. Então a trompa, a princípio, a trompa em Fá, teria a seguinte série harmônica. Ok? A série em Fá. Se eu aumentar um pouquinho esse tubo, inseri essa peça aqui. Insere a bomba na tubulação do meio. Quando eu acionar essa chave, o ar vai passar também por esse tubo. Ou seja, o comprimento total do tubo vai aumentar. E aí eles percebem que o instrumento já tem duas possibilidades de ser harmônica. A em Fá. E a em Mi. É interessante. Então que tal se eu aumentasse um pouquinho mais? Pega outra bomba com formato semelhante à letra P. Então eles inventaram mais um sistema que tem praticamente o dobro do tamanho desse. Inserindo ele aqui, toda vez que eu apertar essa chave, o ar vai passar por ele. E assim eu já teria a série harmônica em Fá, meio tom abaixo em Mi, meio tom abaixo em Mi bemol. Pô, que legal. Isso facilitou demais a vida do trompista. Em vez de ficar trocando de instrumento, ele já tinha três instrumentos aqui. Então vamos continuar a evolução. Pega e insere uma outra bomba maior que remete à junção das outras bombas anteriores. Ou seja, toda vez que eu acionar essa chave, ele vai baixar ainda mais meio tom. Com isso, os trompistas passaram a ter uma vasta gama de possibilidades. Porque digitando a primeira chave, ele desce meio tom. A segunda, ele desce um tom inteiro. A terceira, ele desce um tom e meio. Se ele combinasse, então, a grande com a pequena, a grande com a média, e as três juntas, ele teria sete série harmônicas. E isso facilitou demais a execução do instrumentista. No entanto, no decorrer da evolução do instrumento, os trompistas perceberam que isso não bastava. Isso não era suficiente. Porque a trompa em fá do modelo que criaram ainda era muito limitada. Então eles inventaram um outro sistema, que seria uma segunda trompa embaixo dessa aqui. Ou seja, um sistema de tubulação semelhante a esse, porém menor. Que soaria tudo uma quarta acima. E criaram, assim, o dobro de possibilidades do que somente a trompa em fá tinha antes. Então agora eu vou colocar um novo instrumento dentro desse aqui. Simplesmente essa pecinha, eu coloco ela aqui. Ele encaixa uma bomba menor no tubo próximo à boquilha. Com essa chave que eu tenho no polegar, eu mudo da primeira trompa, que é essa que está colocada, para a trompa que vai embaixo. Então antes eu só tinha a série amônica de fá. Com todas as variáveis, sete possibilidades. E agora eu tenho a trompa em si bemol. Já que eu tenho a trompa em si bemol, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com a trompa em fá. Vou colocar na trompa em si bemol. Ou seja, inserir as bombas, criar uma vasta gama de possibilidades. E é isso que eu vou fazer agora. Então, vou inserir mais um canalzinho aqui de possibilidade. Deixa eu achar ela certinha aqui. Vou inserir a segunda. Encaixa outras bombas em tubos paralelos às anteriores. Vou inserir a terceira. E ainda tenho a chance de combinar todas elas. Com isso, o trompista conseguiu uma gama de simplesmente 14 séries harmônicas dentro desse instrumento. Esse instrumento é considerado um instrumento duplo. Tem a trompa em fá e a trompa em si bemol. Cada uma delas com sete possibilidades de série harmônica. Existe uma trompa mais evoluída que é essa, que é a tripla. Além dela ter esses dois sistemas, ela tem mais um sistema menorzinho ainda, embaixo dessa aqui. E o trompista aciona esse terceiro sistema em um outro rotor, uma outra chave que ele tem no polegar. Os trompistas que utilizam esse instrumento triplo, geralmente são instrumentistas que precisam tocar notas muito agudas o tempo todo. Geralmente primeira trompa de orquestras ou solistas. E essa chance que a evolução do instrumento nos deu acabou deixando a trompa muito mais próxima dos instrumentos ágeis como os instrumentos de madeira, clarinete, flauta e oboé. Usando muito melhor o cromatismo. Uma coisa que eu preciso dizer a todo mundo é que toda essa explicação técnica da evolução do instrumento parece um pouco confusa. Mas não se preocupem porque quando a gente aprende o instrumento, a gente não precisa pensar em toda essa complexidade. A gente simplesmente decora as posições, aprende as notas decoradas. Isso fica automático, as posições ficam automáticas na nossa cabeça. A gente não precisa ficar pensando em todas as séries harmônicas. E para quem vai escrever para trompa, os compositores que querem escrever para o instrumento, escrevam trompa em fá. Não precisam pensar em trompa em si bemol ou essa complexidade de série harmônica. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre os estilos que o instrumento pode ser inserido. Obrigado.